Beleza, pessoal? Vamos lá? Gente, pessoal, vou focar. Aula 8 de entomologia agrícola. O objetivo da aula de hoje é bem simples. A gente vai trabalhar com um grupo muito grande de insetos praga. Na verdade, se a gente for avaliar, não é um grupo muito grande de insetos praga, mas é um grupo grande de agricultura, só que os principais insetos praga se repetem. Tá bom? Deixa eu só ajustar aqui o nosso... Bom, pessoal, a aula 8 aqui, o que ela embloca? Arroz, mineto, sorvo, perenes, passagem, feijão, linho, canola, chia, girassol e batata. Tá bom? O que a gente vai ficar, pessoal, hoje, com a punga trasoleira pra ver o que tem de inseto praga? Linho e canola principalmente. Essa aqui é uma aula que eu quero trabalhar na próxima como início, tá? Mas alguns insetos praga, na verdade, todos eles se repetem, tá bom? A única diferença que tem é o pulgão da canola, que é um pulgão diferente, tá bom? Mas assim, pessoal, é uma aula bem tranquila. Acredito que em termos de duas horas e meia a gente fecha a aula, tá bom? Pessoal, primeiro grupo, arroz. Situação do arroz, pessoal, tá aqui o nome científico dela, origem, ciclo metabólico, clima, densidade de plantas, profundidade. Aqui, pessoal, é um outro que a gente tem, um exemplo pra vocês, dos locais do Rio Grande do Sul que mais produz arroz, tá? O Rio Grande do Sul é o principal produtor de arroz do Brasil, seguido de Santa Catarina. A média de produtividade de Santa Catarina, ela é superior ao Rio Grande do Sul, mas a média nossa é em torno de 7 mil quilos, tá? É isso que a gente produz por hectare. Já imaginou ter essa média de produção pra soja? Ou seja, 7 mil quilos é o que se produz em média no arroz irrigado. O Rio Grande do Sul, pessoal, gira em torno de um milhão de hectares, tá? O Rio Grande do Sul tá perdendo um pouco de área em relação ao arroz, principalmente pelo fato deles terem na soja uma alternativa mais rentável do que o arroz na entre sapos. Contudo, pessoal, em ângulos, onde que a precipitação passa a ser muito grande, o arroz passa a ser prejudicado, principalmente porque os solos de arroz são solos que eles não possuem uma boa infiltração, ou seja, eles não são solos bem treinados, tá bom? Aqui no litoral, mais planícies. Aqui, pessoal, geralmente as lavouras de arroz estão concentradas próximas aos grandes rios, tá? Já aqui na fronteira oeste, aqui já são áreas mais de coxilha e geralmente aqui se trabalha muito com levantes nas áreas, tá? Aqui são lavouras maiores, aqui são lavouras menores, mas a ideia do arroz, pessoal, é ter um sistema de cultivo numa planície, onde que tu leve água até esse local e a partir disso a planta passa a se desenvolver, tá? O arroz, pessoal, primeira coisa para o alto rendimento dele é uma questão de ambiente, tá? Arroz não tolera temperaturas frias e muitas vezes a temperatura firme pode afetar a produtividade dele. Uma questão do arroz, pessoal, que necessita muito temperatura e fotoperíodo. O fotoperíodo, pessoal, que trabalha-se muito no arroz é sempre ter o fotoperíodo, ou seja, o dia de maior quantidade de radiação, que ele seja compatível com o florescimento dessa cultura para tu ter uma elevada carga produtiva. Porque tu imagina, pessoal, que tem uma planta onde que tu não depende de água, porque ela já tem água no pé. Tá, mas como é que ela consegue se desenvolver em solos alagados? Porque ela tem uma estrutura chamada de aerênquima. É um local onde que tem oxigênio e aí com essa presença de oxigênio faz com que o sistema radicular não apodreça, como acontece com outras culturas. Então, a aerênquima que o arroz tem facilita com que ele se desenvolva em solos alagados e encharcados. E é por isso, imagina, tu tem água disponível e tu tem radiação solar ao extremo. Para. A planta produz. A planta produz mesmo, tá? O potencial produtivo. Eu já vali híbridos de arroz. O que é um híbrido de arroz, pessoal? É semelhante a milho, tá? Eles fazem cruzamento para obter vigor híbrido, onde que a produtividade, ela passava dos 16, desculpe, das 16 toneladas por hectare. Ou seja, ele tem um potencial produtivo muito grande. Continuando, pessoal, esses são os ambientes que a gente encontra arroz, tá? Ambientes encharcados, alagados. Geralmente, se trabalha muito com a drenagem, até para facilitar o trabalho mecânico ali. Só que assim, pessoal, nunca comprem máquina para coxilha que venha do arroz irrigado. São máquinas sempre mais judiadas, tá? Principalmente porque essa interação com barro lá atola mesmo, afunda mesmo. E a Isada é a malcura. Enfim, para o cara que não está acostumado, isso daqui o cara está no meio da lua, né? Os caras acostumados muito com o nosso solo aqui, vai para o solo lá. Primeiro que assim, lá para dar para usar tênis branco, né? Não suja. Aqui não. Aqui o tênis branco se foi, né? Lá, pessoal, aqui é um solo que tem uma baixa concentração de argila, proporcionalmente do que a gente tem aqui nos nossos solos. Aqui, pessoal, ele já preparado, tá? Isso daqui é uma área bacana. Toda essa área aqui de, assim, dá 105 hectares, sabe? Tudo aqui, pessoal, eu fiz variabilidade espacial do Percevejo e Arroz, tá? Isso é a área tanto do meu mestrado quanto do meu doutorado. Aqui é o carro do meu falecido orientador. Tem uma história interessante. O dia nós estávamos na ponta de cá. Daqui o meu falecido orientador, ele resolveu passar esse banhado aqui. Ele quase ficou no caminho com o falecido professor Link. Ele tinha 69 anos na época, mas tudo hoje que eu sei de entomologia em arroz, eu devo ao cara, que era aquele professor que tirava o tempo para ir com o cara no arroz. Coisa que hoje em dia é muito difícil acontecer ainda. Mas essa área aqui, pessoal, de uma ponta à outra, ela tem em torno de 30 centímetros de desnível. Ou seja, uma área de 105 hectares com esse desnível, né? Então, isso é uma característica do tipo de solo que tem. Aqui nesse canto é o rio Vaca Caimirim. Isso é uma região lá perto de Santa Maria. Se chama Parada Link, tá? E esse daqui, pessoal, é a mesma planície com soja. Por que que eu falei antes que tem que tomar cuidado? Porque aqui é soja, gente. 105 hectares perdidos de soja por causa da inundação do Vaca Caimirim. Então, imagina o prejuízo. Claro, o agricultor aqui está trabalhando com... Deve dar 800 hectares de arroz e mais uns 600 de soja. Mas assim, ó, 105 hectares é um prejuízo. Então, aqui ele perdeu toda a lavoura de soja. Ele, nesse ano, se eu não me engano, não plantou mais soja. Mas a perda que ele teve foi muito grande. Qual que é o grande problema do arroz hoje para o cara que produz? Preço. O preço, principalmente em colheita, ele é muito variável. Muitas situações... O custo de produção está em torno de 24. Deveria ser o preço médio da saca a 24 reais. Às vezes os caras estão colhendo e o preço do arroz está a 19. Então, é bem complicado. Falando em arroz, o pessoal está aqui na estrutura dele. Geralmente, uma das mais semeadas é o IRGA 424. Que é uma das variedades de arroz mais plantadas. Claro que hoje se evoluiu muito, mas na minha época era essa que mais plantava. Esse é o tipo de ambiente, pessoal, que eu andava a cada 30 metros e fazia variabilidade espacial. Aqui, já no momento da colheita. Aqui, esse produtor, ele tem duas, seis e duzentos. Ele colhe toda a área dele de arroz. Então, precisa aumentar a máquina. Aqui, o ambiente que fica, ou seja, o ambiente úmido, banhado. Tu caminha ali, o pessoal tem que se enterrar até a canela. Se tu pegar valo de drenagem, então, quando tu pisa, tu vai até a coxa, mais ou menos, assim. Fica enterrado no meio do barro. Então, mas é o ambiente desse pessoal. Ali que se produz arroz. Geralmente, o produtor de arroz, pessoal, vocês vão ver ele com uma pá nas costas, abrindo e fechando o taipo. Principalmente para regular a altura. E aqui, pessoal, fica tudo alagado. Tudo aqui fica coberto com ar. Tá bom? Aqui, pessoal, já é uma lavoura da fronteira oeste. Isso daqui era uma propriedade de 23 mil hectares de pé. Aqui são nove ou dez de arroz. Uma propriedade também que eu acompanhei. Aqui era interessante que eram dois açudes, cada açude de 250 hectares, para ligar a sua parte do... Mas assim, pessoal, é a proporção. Da mesma forma que isso daqui é uma área grande, mas imagina o volume de máquina, equipamento, que tem que gerar para produzir. Só que essa daqui é assim, essa daqui é uma lavoura interessante. Acabei de me derrubar a máquina. Era uma lavoura interessante. É uma lavoura do dono da Pira e Alimentos. O arroz, o prato fino e coisas. Então, o que ele faz, pessoal? Ele produz a semente. Ele entrega para os cooperados dele. As variedades que ele utiliza para o prato fino são variedades de qualidade melhor de arroz. Por isso que ele é um arroz de qualidade superior. Só que são variedades que produzem menos. Só que ele remunera mais para os agricultores produzirem aquela variedade que é mais palatável para o ser humano. Por isso que o prato fino hoje a gente chama que é um arroz de excelência. O que é o arroz parbolizado, pessoal? Para vocês entenderem. Tem o arroz normal, que é aquele polido que a gente fala. Tem o parbolizado, o que é? O parbolizado, pessoal, ele vai em uma panela de pressão gigante, como a gente chama. Ele é aumentado a temperatura dele e tudo que é fissura que ele tinha, aquelas fissuras saem. O arroz com fissura é um arroz descartado nas máquinas. Quando ele é parbolizado, aumenta a temperatura dele. Não sei que reação ocorre com o amido e ele volta, ele não tem mais nenhuma fissura. É um arroz pré, entre aspas, cozido entre aspas, né, pessoal? Mas só para vocês terem uma noção. E o arroz integral, aquele arroz simplesmente, pessoal, tira a casca e já está feito o negócio. Mas, enfim, a qualidade de arroz está muito associada às variedades. Por que não se planta ainda muito híbrido de arroz? Por causa da qualidade de grão negros. Não são arroz que tem uma palatabilidade boa, tá bom? Aqui, pessoal, o ciclo de desenvolvimento dele. Desde o início do desenvolvimento, aqui é o início do florescimento, aqui é o florescimento dele pleno. R8 é quando ele está em maturação fisiológica, tá? Aqui é o estágio de desenvolvimento. É uma planta que perfilha, então tu vai colocar de 150 a 300 plantas por metro e vai te gerar em torno de 600 a 800 planículas por metro quadrado para gerar produtividade. Então, essa é a relação, mais ou menos, em torno de cada planta vai gerar de 1 a 2 a 3 ou 4 perfilhos dependendo do espaço que ela tem, tá? Aqui, pessoal, é o que determina o rendimento em arroz irrigado. Que é o quê, pessoal? Número de grãos por panícula, número de panículas por metro quadrado e peso de grãos. Isso daqui que contribui para levar ao rendimento dele. Só que isso daqui, pessoal, é a união de todos esses fatores aqui. Menos o quê? Pantania, patógenos e animais fitóricos. Ou seja, todo e qualquer cultivo, pessoal, isso daqui a gente tem que ponderar. É a união de fatores. Nunca um fator é mais importante que o outro. Só que organismos nocivos, pessoal, eles geram bastante perdas. E no caso de insetos praga, tem em torno de 30%. Isso que eles vão gerando. Então, em torno de 30% de pernas. Isso praticamente para duas espécies de inseto. A gente vai focar. Por isso, o fagos orise e o tibrácoli em batimentos. São as duas principais espécies de insetos praga que a gente tem em arroz irrigado. Tá bom? Aqui, pessoal, é para vocês verem a distribuição que esses insetos praga possuem tanto de parte aérea quanto dessa parte do sistema solo. Então, aqui na parte aérea, pessoal, o que é importante? Até eu coloquei aqui negrito. Tibraca e orisofatos. O que é o tibraca? Tibraca é o percefecho do combo. Então, onde o tibraca? Está aqui, pessoal. Estou apontando aqui. Aqui, Eliano. Esse é o tibraca. Eu trabalhei bastante tempo com ele. O bom lá da... Que a gente tinha a área de sojas, um bom nas áreas menos alagadas. E dava para trabalhar bem esse grupo amplo de insetos praga. Então, a gente já trabalhou tanto com tibraca, mas também com essas pragas que ocorrem tanto em soja e outras culturas. Pessoal, notem uma coisa. Porque o isofagos orise é uma das principais pragas não pela parte aérea do ataque dele, mas por ser conhecido como bicheira da raiz. A larva dele se alimenta do sistema reticular do arroz. Por isso é chamado de bicheira da raiz. O adulto é essa chamada de corbulho. Depois vocês vão ver a característica do dano dele. O dano bem simplório. Mas o principal mesmo é aqui. Bicheira da raiz e percevejo do como. O percevejo do como, ele faz um dano muito similar ao que a gente encontra em trigo. Espiga branca. Que é o dano do percevejo. Chiquelopes furcados. Chiquelopes melacantus. Ou nesaravirido. No caso aqui, o tibraca faz a mesma coisa. Ele vai aqui, pessoal. Vocês podem ver. Depois eu vou ver a imagem melhor. Isso vê que ele vai na base da planta. Ele se alimenta. Principalmente chilema e floema. E ele já interfere no fluxo de seva semente e descendente. E a partir disso já leva a panícula branca. Tá bom? Aqui, pessoal. Primeiro problema que a gente vai ter. Importante economicamente, não tanto. Esse cascudo preto. Problema antes da inundação. O que é esse antes da inundação, pessoal? Convencional arroz. Seme o arroz. Dá em torno até ele fazer a terceira folha. Aí tu coloca a água. Então, até ele fazer a terceira folha. E a gente tá falando de 15 a 20 dias, pessoal. Ali ele vai ser problema. Depois que tu inundou. A água mesmo é um controle natural no arroz. E aí esse tipo de inseto já não é problemático mais. Tá? Antes da inundação, o que se faz de medida de manejo no arroz? Coloca ureia. Então, antes da inundação, coloca ureia. Vem com a água. E daí depois já tem a melhor absorção do nitrogênio. Tá bom? Algumas características dele. Aqui, pessoal. Como ele vai se alimentar? Basicamente, a larva vai se alimentar do sistema radicular. É uma praga secundária. Mas assim, ó. Utiliza-se muito a batida luminosa como uma forma de controle. Às vezes o pessoal coloca... Tem um açude próximo. Coloca lá uma lâmpada. Já traz esses besourinhos ali, pessoal. E o problema já não passa a ser mais tão importante. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, por favor, vamos pedindo. Pessoal, continuando. O que é isso, pessoal? Isso daqui é o pulgão da raiz do arroz. Problema também antes da inundação. Depois que der inundação, já não é mais problema. Mas olha o que ele fica, pessoal. Olha aqui, ó. Bem no sistema radicular. Ele pode virar esse problema em locais onde a gente chama de taipas. O que são as taipas novas irrigadas? A cada poucos metros, tu tem uma espécie de um talude. Onde que tu tem ali, pessoal. E ali já define o nível de água que tu tem. São essas taipas. E muitas vezes dessas taipas tu não tem água presente. Então isso muitas vezes pode vir a acarretar um problema em relação a esse tipo de praga aqui como o espirão da raiz. Mas não é tão importante pra nós, tá? Continuando, pessoal. Aqui tá outra espécie, pessoal. Esse daqui, na verdade, é a principal espécie de praga em arroz irrigado. Por que que antes eu falei que o dano de adulto é bem característico? Do alisofagos. Pessoal, por causa dessas listras aqui, ó. O que o adulto faz? Pessoal, isso daqui é um componente. O que o porcuno de adulto faz, pessoal? Esse porcuno de adulto, ele tem um aparelho com calo-mastigador, só que o tamanho desse aparelho com calo-mastigador é de um burro, ele é pequeno. Então ele faz o quê? Uma raspagem. Então como é que é a raspagem dele? É nesse sentido aqui, ó. Ele pega a folha e aspa. Cara, então o produto é simples. O problema tá aqui, ó. As larvas do nosso sistema articular. E afetou o sistema articular, afetou o desenvolvimento de plano. Então, esse, pessoal, é a grande preocupação que o produtor de arroz tem. A bicheira da raiz. Tá? Na situação do Rio Grande do Sul, saindo da Catarina. Na situação de arroz irrigado. Tá bom? A principal praga hoje é esse daqui. Maneja, pessoal, o tratamento de semente. Depois a gente vai ver alguns produtos que são recomendados pra ele. Basicamente é tratamento de semente. Tá bom? Aqui, pessoal, a pseudalete, a lagarta do trigo. Também tá presente aqui. Tá? Também tá presente no arroz. Maneja o pessoal. Pra ela, vai ter alguns produtos registrados, mas é muito pouco que tem. Porque como o arroz tem uma massa muito grande de vegetação, o ataque de lagartes é um pouco diminuto. Tá? Mas, enfim, pode acontecer. Tá aqui ela. Num tamanho maior. Lembre-se sempre, pessoal. Como é que a gente destina uma pseudalétia de uma espodóptora flujiberda? Pseudalétia, pessoal, ela não tem aqueles pontos característicos, aqueles quatro pontos aqui atrás característicos que a espodóptora flujiberda tem. E a pseudalétia, ela não tem aqui na frente aquele Y invertido que é característico das espodóptoras. Já já a gente vai ver isso. Tá bom? Próximas pragas, pessoal. O ebalus pestilus, o ebalus Y griseus. O que é isso, pessoal? Isso daqui é um percevejo que se alimenta de grão. Ou seja, ele, durante o desenvolvimento da cultura, ele está nas bordas da árvore mutíquico. Com a floração e início do enchimento de grão, ele passa a entrar na lavoura. E aí, ao entrar na lavoura, pessoal, ele passa a se alimentar desses grãos aqui. São espécies interessantes. Contudo, a mais abundante é essa aqui, o ebalus pestilus. Essa daqui é uma das principais espécies que tem. Contudo, pessoal, o problema mesmo é o enchimento de grão. A característica dele, pessoal, ele está muito mais associado à borda. Ou seja, ele está mais presente nas bordas das áreas de cultivo do que no interior de lá áreas maiores. Só que tem um problema. Geralmente, lavouras de arroz, pessoal, não são tão grandes. Não são áreas tão grandes. E isso daí, muitas vezes, pode influenciar na presença ou não desses insetos. Aqui ele, aqui ele melhor. Aqui o ebalus pestilus. Note que ele é bem parecido com o mormídeo que a gente tem, que é um preto com pontos brancos que a gente tem aqui na nossa região. Que também é um percebejo característico de grãos, tá? Aqui uma foto do dano dele, tá? No grão. Esse grão aqui, pessoal, já perde o ingênuo, tá? Então, não vai pra alimentação. Lá no processamento do arroz, ele geralmente passa por uma máquina. E nessa máquina, a leitor de laser. E a partir disso, eles definem se o grão é bom ou não pra alimentação. E aí ela vai tirando e vai pra calça de grão, tá? Possivelmente, durante a graduação, seria importante vocês também conhecerem essa realidade do arroz. Embora seja um milhão de hectares, muitas vezes vai ser, mas muitos de vocês vão ter que trabalhar nessas áreas aí. É bom ter um pouco de conhecimento, até de processamento desses grãos, tá bom? Aqui eles em reprodução. Notem que tem um pouco de dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? Agora eu fiquei fã. É quando o macho e a fêmea, eles divergem. Eles não são tão parecidos. E aqui as ninfas, tá? Aqui as ninfas. Explode a população. A população passa a ser muito grande desses insetos aqui com o desenvolvimento da cultura. E aqui, pessoal, o controle da dor biológica, tá? Essa daqui eu não joguei, tá? Essa daqui eu... Peguei no flagra mesmo ela, capturando o percevejo. Essa aranha se chama o pai da Vanille. E aqui o íbolo dos pecidos, tá? Tranquilo? Aqui, essas daqui eu joguei, tá? Ficava jogando lá a boca aberta. Vou ver quando elas pegam, né? Mas enfim. É uma informação que, às vezes, a pessoa deixa despercebida, né? Mas é uma curiosidade. Não que essa aranha vai resolver o problema de praga no arroz. Mas ela tá presente. Só que assim, ó. Aranha, quando tá presente no arroz, é por quê? Porque tu tem estratos diferentes. Ou seja, pra construir uma teia, ela precisa de estratos diferentes. Ou seja, alturas diferentes de planta. Quando tu tem a presença dela, tu tem planta da linha junto. No sentido, tu só vai ter estratos diferentes quando tu tiver a presença de plantas da linha que são maiores, mais altas que o arroz. Ou seja, pessoal. A aranha já é um pré-indicativo de que tu fez errado o teu manejo de planta da linha. Tem muita gente que defende. Ah, as aranhas no mundo vão salvar o planeta de pragas. Pois não, pessoal. Elas não vão resolver nada. Tá? Tranquilo? Vamos lá? Pessoal, conhecem essa? Olha a plasticidade dessa lagarta. Vocês viram ela em milho, soja, trigo, cereais de inverno. E olha onde é que ela tá. Marroz e rigada. Quem é essa praga? Escolar o transfúgio em perda. Lagarta do cartão. Eu até trouxe uma imagem dela na cultura do soja pra gente ver essa capacidade, essa plasticidade que essa espécie do inseto praga tem. É problema no arroz? É. Se alimenta de plantas de arroz, se alimenta. Pode gerar perdas econômicas, pessoal? Isso é bem relativo. Depende muito da infestação que tem. Mas, está presente e pode causar dano. E olha aqui, ó. Isso daqui talvez seja o primeiro registro que a gente fez. Isso daqui é o... Andando nas áreas de cultivo, peguei uma espodóptra cosmióides também. Olha a plasticidade desse grupo de insetos, né? Gente, tranquilo? Vamos lá? Cosmióides iridânia, né? Vamos lá. Pessoal, este daqui é o percebejo que eu dediquei tanto no meu mestrado quanto no doutorado. Olha que viagem, né? Ah, fazer o doutorado, fazer o que faz só muito certo. Mas, enfim, pessoal. Muitas vezes a gente tem que se dedicar pra fazer um estudo mais completo. Mas, está aqui o Tibra, com a língua de eventos. É o percebejo do como. Então, ele ataca todo o desenvolvimento da cultura, praticamente. Ele basicamente se alimenta aqui da base das plantas, deixando panícolas brancas. Ou seja, tu perde a panícola inteira pelo ataque dele. Por quê? Ele faz isso, ó. Ele vem da base da planta. E aqui é onde ele está, né? Olha que até que interessante, né, Grisano? Ah, mas esse percebejo não morreu? Mas ele não está respirando. Não, pessoal. Lembra que inseto respira por aqui, ó. No abdômen, tá? Então, ele está ali, pessoal. Ele está lá embaixo fazendo o quê? Se alimentou. Subendo. Dentro da água. E agora, né? Ah, vou respirar. Vamos respirar. É a mesma coisa se ele está com uma cerveja no meio de um açúcar. Também, ó. E é a mesma coisa. Na verdade, ele pode olhar a cabeça. Mas assim, pessoal. Olha aqui o dano dele, ó. Olha aqui, ó. É o dano dele, ó. O que ele fez? Secou. Então, corta fluxo de seio, pessoal, e de água e sedes minerais, se põe, tá? Então, esse é o potencial de dano. Está aqui os ovos dele. Está aqui a ninfa dele. Está aqui, pessoal, o dano dele. Olha que interessante. Ah, um dano. Mas aqui, ó. O pessoal já interferiu. Isso daqui já é o quê? Isso aqui. Um percevejo tem potencial de causar quantos de perda, pessoal? Tchê, a gente está trabalhando com cada percevejo em um saco, por exemplo. Então, dois percevejos por metro quadrado já significa tu entrar na lavoura com manejo. Por quê? Porque a saca do arroz está de 25 a 30 reais. Então, pelo menos 60 pila o prejuízo para tu não justificar para entrar. Por quê, pessoal? Porque, tchê, tu entrar com uma máquina, no arroz, no meio daquele banhadão, cara, geralmente, o que que tu vê, pessoal? Tu vê um extrator com pneu de ferro. Que é, né? Nem pneu, né? É roda de ferro. E essa roda de ferro é oca dentro. Ele vai para isso daí justamente para não afundar. Ou tu tem o trator e tu bota uma ácida de ferro junto para aumentar a superfície enquanto ela está no atolado no meio, né? É assim, pessoal. Já vi o extrato atolar o trator no meio do banhadão. Então, às vezes, gurizada, ó, vai dias para atirar dependendo de como foi esse o embrólio, né? Aqui, pessoal, o dano, né? Pode ver bem, ó, todas verdinhas. Tem uma aqui, branca. Esse é o potencial de dano. Aqui, pessoal, é os locais que eles ficam na entre safra. A população dele é muito de segregar em plantas pedreiras. Também como os percevejos da coxilha. Ele, basicamente, está aqui. E aí, pessoal, a gente tem muita estratégia de manejo já aqui de controle deles. Uma planta pode abrigar 30, 40% de cervejo. Eliminando essa planta, tu já elimina todo o fluxo populacional dele. Tá bom? Aqui, pessoal, é ele em Caraguatá. Aqueles Caraguatá de manhado, sabe? Os pinhetos. Aqui ele. Também, pessoal, é muito característico encontrar ele, porque ele vai se abrigar ali. E tem um local onde ele vai se proteger na entre safra. Aqui também, pessoal, olha ele. Olha aqui que interessante, ó. Olha aqui o deitado. Olha o aparelho local dele, ó. O comprimento dele do aparelho local também é bem maior que os outros. Aqui é um tipo comum de planta hospedeira. É uma espécie que não tem muito aqui pra nós, que é o capim da linha. Mas aqui tem o pala de burro, que também é bem comum pra nós. Muita gente queima isso daqui pra eliminar, mas queima a gente não pode recomendar, né, pessoal? Aqui é um ambiente de borda, de ar, de cultivo, onde que essa população desse percevejo costuma ficar. Ela fica aqui, deu a condição ambiental, ele migra o centro da área de cultivo, tá bom? Aqui, pessoal, alguns controladores biológicos também que se agregam ali. Poliomigila quadrifaciata, vocês lembram dessa. E aqui também, pessoal, às vezes a gente encontra alguns percevejos que são de área de coxilha. No caso aqui do piacetoros gultibes. Só que é assim, pessoal. Voltando pra soja. Se vocês forem cultivar soja em regiões da depressão central abaixo, o riso do douros gultibes passa a aumentar a sua densidade populacional nesses alimentos, tá? O mais certo de esses locais. Aqui já o eucisto zeros tomou conta. Nas lágrimas eu encontro esse tipo de incêndio. Algumas joaninhas começam a esconder na sanguínea também que vocês vão encontrar, tá? Aqui, pessoal, muitas vezes na entrestata a gente encontra esse tipo de situação. Que é o tibrácleo em bativentes com o metarrígium e tibrácleo em bativentes com o ovéria baciana atacando eles. Enfim, é um exemplo de controle biológico que também ocorre nessas plantas suspedidas. Aqui é um exemplo de controle também que ocorre de animais. E aqui, pessoal, é algo que muitas vezes não se utiliza para mostrar essa prada. O que é isso aqui? Isso aqui é uma peneira de pré-limpeza, tá? O cara colheu lá atrás. Aqui, pessoal, a gente por 10 anos utilizou amostras dessas peneiras para ver como é que estava a densidade de população do percibejo e outros incêndios nas áreas de cultivo dessa propriedade. Isso aqui é algo que eu estou tentando fazer aqui no SOGIA. E nas propriedades que tem, essas peneiras de pré-limpeza, e até nas próprias cooperativas, que é mais fácil o acesso. Começar a coletar as amostras, que representam em torno de 1 ou 2 litros de resíduo croceiro. E a gente começar, a partir disso, codificar como é que está a densidade populacional nas diferentes regiões frente à população de percibejos, tá? É uma técnica que a gente domina, então vamos ver se a gente consegue fazer para cá. Essa daqui, pessoal, é a lagarta boiadeira. O que é a lagarta boiadeira? Ela pega a folha de arroz, borda, e ela faz como se fosse uma espécie de casulo, e assim ela vai de uma planta para a outra. Ou seja, ela utiliza dessa estrutura para boiar na água e de uma planta para a outra. É uma estratégia dela de sobrevivência. Bem interessante, né? Por isso o lagarta boiadeira, tá? Aqui, pessoal, alguns princípios ativos para controle. Aqui, pessoal, vocês podem ver que são inseticidas recomendadas no controle. Pode ver que aqui a gente tem o isofago zoriz e dá. Para tratamento de semente, pessoal, o que a gente tem? Basicamente, xiametoxan, imida, fipronil. Isso daqui é o que a gente tem para eles. Entre todos, fipronil. Para a parte aérea, o que a gente tem para orisofago zoriz? Para o adulto, pessoal. Às vezes a gente não consegue pegar a larva, tu tem que trabalhar como uma coisa para a parte aérea. O que que tu tem, pessoal? Xiametoxan, antipróleo. E, caralho, basicamente aqui, vocês vão ficar o quê? Organo, piretóide, neonicotino e carbamato, tá? Não muda muito. Se vocês forem para esse podóptico de perda, a única coisa que tem registro é se permitir. Ou seja, ah, vou usar aqui um no-mode. Não, não tem registro, não vou nem recomendar. Não dá. Se o pessoal pega, você pode se complicar depois. Tibraca, xiametoxan. Acredito que agora aumentou. Isso daqui é de 2016, as recomendações técnicas. Acredito que os registros para a tibraca aumentaram. O ebolus, retofemproxy, pessoal, safet, isso daqui também é um penetróide. E aqui, pseudalete, colantipróleo também, pessoal, pode ver que as opções para esses insetos, elas são bem menores, tá? Enfim, pessoal, isso é o que tem registro para arroz. Qual que é o problema do arroz? É aplicar um produto de par em contato com a água. A gente consegue gravar bastante esses produtos. Pode não ir e pode gerar uma série de passivo ambiental também. Então, são coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Mas, enfim, são produtos registrados. O posicionamento tem que ser bem estratégico para que tu não possa contaminar depois algum ambiente e, daqui a pouco, tá aplicando aqui um penetróide, tá indo lá numa criança tomando banho no meio do rio. É o problema da água. A água, pessoal, é um veículo e, às vezes, ela dificulta muito a degradação de algumas moléculas. Tranquilo, gente? Vamos lá? Alguma dúvida de arroz? Não? Alguém de vocês já tinha conhecimento da cultura? O rosto pessoal é interessante. Mas, assim, ó. Ah, cara, eu cultivo o soja, mas meu sonho sempre foi plantar arroz. Cara, não faz isso. Não faz. É, basicamente, tu tá criando gado leiteiro, toda hora lá, né? Toda hora em cima. Mas é uma boa alternativa para esses locais. Se tu vai analisar, se fosse seguido a risca o Código Florestal, muitas das áreas produtivas de arroz hoje, elas seriam APP. Que, às vezes, tu vai e tem o rio e no lado já lavora de arroz. Isso é bem complicado. Mas, enfim, tá toda uma parada legal que ele protege. Pessoal, milheto. É importante economicamente? Cobertura, né? Alguma coisa de cobertura. Alguma coisa de pastagem, coisa. Mas, assim, pessoal, milheto. Aqui eu trago algumas informações também para vocês, mas é uma C4, a densidade de plantas aqui, pessoal, para fluvial de semeadura. Enfim, é uma cultura que, ah, é bom saber, tá, pessoal? O que a gente pode esperar no milheto? Basicamente, se usa aqui. Tanto na parte forragem quanto cobertura de solo. Para a parte cobertura de solo, Paraná para cima está sendo muito usado. Aqui a gente tentou usar adicionando, mas botou quatro folhas e morreu. Nossa, olha. Aqui é mais ou menos a estimativa de área que tem com ele hoje no Brasil. Aqui, para quem não conhece a planta, deixa eu só tomar esse batinho aqui. Ai, ai, gurizada. E essa gripe, ela está... Gripe não, né? É rinite, sinusite, é tudo, né? É que lá em casa ficou os três, né, cara? Tudo fechado. Faz parte. Vamos aí. Pessoal, a minha ideia é não fazer intervalo, tá? Vou tocar lá por nove e meia, acredito que a gente acabe. Não. Vamos, vamos indo. Eu acredito, tá? Vamos lá. Pessoal. Mileto, o que é que a gente vai encontrar? Julio Brugueira e os abderos. Dando os dedos, pessoal, coroa, né? Ataca o sistema reticulado. Como é que elimina ele? Tratamento de semente. Próximo. Diabrótica especiosa. Pessoal, problema. Ataca a planta em si. Ataca o sistema reticulado. Conoderas e salários. Alguém lembra qual foi o nome do nome dele? Larva. Arântico. Esse é o adulto. Adulto se alimenta de folhas. Larva do sistema reticulado. Lagarto e lasma, uma das principais tragos. O que ela faz? Se alimenta da base do milênio. É o mesmo dano que ela dá em mim. Mesmo dano. Próximo. Diatreia sacaralhos. O que a diatreia faz, pessoal, no milênio? Não é a broca do como? O que ela faz? Ela entra no como e se desenvolve ali. É a mesma coisa que ela faz no milênio. Os sintomas, tanto de lasma quanto de atreia, são até meio que similares. Os sintomas vão fugir perda. O que ela faz no milênio? Detona. Ela ataca bastante milênio, os sintomas. É um problema. Pastagem, muitas vezes, o pessoal vai ter bastante o ataque dela também. Só que não justifica numa pastagem só picar um. Então, aumenta a densidade de plantas, mas a auréia compensa. Esquisar, desgramilio, pessoal. O que é esse? Isso daqui talvez é novo. Não porque a gente viu o trigo. Mas, pessoal, fogão. Cereais. É um problema. Gente, ele ocorre. Não é um problema tão significativo. Próximo. Astilus variegados. Como é que é o nome científico dele? Astilus variegados. Iocumum. Larva angorada. Ou seja, mesma coisa que diabrótica, quando aldeiras escalares, astilus variegados ataca tanto a parte aérea quanto o sistema radicular. Tá bom? Desarga virido. Ataca? Ataca, pessoal. Vai estar igual o quê? Mais espanícula, tá? Astilus variegados também ataca. Eu quis que os eros também ataca. Tiquelotos furcados é o mesmo dano que dá no milho que ele faz no... Bilheto. Blissos leucopteros. O que é isso, pessoal? Percevejo. O que ele faz, pessoal? Um percevejo pequeno que pica as folhas. Ele ataca as folhas. É muito comum. Muitas vezes ele faz uma raspagem, pequenas pontações. Às vezes ele seca na base que ele se alimentou para cima. Ou seja, pra nós aqui é o novo. Há controle pra ele, ó. Eu não explico pra me ver. Não tem químico que... Ah, mas se você utilizar um percurador que se fizer, ele mata, ele mata. Muito bem. Ele com o verbo a zero, tá? Ela ataca o quê? Mais a parte da panícula do bilheto. Qual que é a panícula? Aquela parte superior. Antes a gente não lente a panícula também. Por... A moça. Ligutei em espiga. Popalose funulais. Qual o nome desse daqui comum? Fungão do... Mides. Fungão do... Também ocorre em milênios. E também aqui uma novidade, pessoal. O que a gente tem? Estenotiblodes sordícola. Mosca do sordo. O que faz essa mosca do sordo, pessoal? Vamos voltar aqui na panícula do... Aqui, ó. O que ela faz, pessoal? Ela vem aqui, ó. Na panícula. Nessa estrutura. Ela deposita aqui em seus ovos e as larvas se desenvolvem ali. Causando uma putrefação. Tá? Isso, pessoal. É o que esse tipo de inseto... Ele caus. Pessoal, só que isso daqui... É... Ainda faltou múlulos. Ou seja... É... Essas espécies podem ver que algumas... Algumas que são diferentes. O resto se repete. Por isso que é importante, pessoal. Algumas vocês sempre vão conviver. Vai ter uma que outra diferente, mas... As espécies de inseto praga sempre que vão ser as mesmas. Pra manejo. Olha o que que tem de registro pra espadoptera fugir perda. Em mineto. Ah, spermetrina. Beleza. Você também pita mais... Esse daqui é o bold. É registro novo. Avatar. Avatar, pessoal. É um produto muito eficiente também. Ó. O que é isso, pessoal? São o que são? Tensiluréis. Impédio de produção de tina. Tá? Zeta-spermetrina. RON. Clononate de prole, pessoal. É uma tradidamida. É diamida. Metomil mais novaloron, que é voraz. Podem ver, pessoal. Alguns produtos se repetem. O que que talvez tenha aqui diferente, que a gente não vê em soja? Esse calom, por aqui, né? Simã. Bold, Avatar. Atrimo. Só que podem ver, ó. Ana e Trimo. Teve o mesurão. E calom, até com o mesurão. É o mesmo que esse gatil. Tá vendo? Vou pro próximo? De atrasa, Carás. O que que tem de registro? Só menos um dorelha. Só. Ele me deu a produção de tina. Vamos lá. Acho que é lápis melacandos. O que que a gente tem? Ó. Tem registro para te dar lápis melacandos sem milhetos. Primeiro. Se tem registro de produto pra milheto, é que ele é importante em algum lugar. Se não, não teria isso. Então, os caras não investiriam na cultura. Dois bilhões de hectares. Uma aplicação, uma sem pila aí, por hectare. Claro, muito elevado. Mas queria duas aplicações. Pra dar um bom dinheirinho, né? Mas assim, ó. Bold, Fastactool, incrível. Pode ver que são dois da IHARA e um da BASF. Tá? Basicamente, os dois são adição de, então, de cotidóide, mas ele pode. Algumas dúvidas também na dedicação? Tá tranquilo. Vocês levam todos. Licover com armígia. Mas o que eu tinha falado de Licover com a ZR, é o problema que tem risco para Licover com armígia. Tá? Mas quem que tá registrado? Armígia e... A desfusão e 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 a desfusão. O que é isso, pessoal? É um vírus. Vírus também. Por que que biológico, pessoal, é mais tranquilo? Porque biológico tu registra para o organismo álbum. Tu não registra ele para a cultura e o organismo álbum da cultura. Então, se tu registrar um biológico com a bovéria baciana para a cerveja, tu vai poder utilizar em qualquer cultura bovéria baciana para a cerveja. Por isso que o biológico ele é mais específico. Vamos lá. Vamos lá que até agora estamos bem. Ó. Vulgão do milho. Só o tal de batos. Que é o quê? A cetamipril. É o neonicotinômico. Tá? Tranquilo, pessoal? Dose, pessoal, de produtos de batos. Ah, eu vou produzir mineto a partir de agora. Vou virar o rei do milheto. Não, não. Ele é uma alternativa que vocês podem utilizar para a cobertura, tá? Mas o retorno econômico dele é só se for produtor de semente do milheto. Mas aí, pessoal, não é, no nosso estado não tem condição para isso. Hã? É isso. Só a gente tem mais retorno. Pessoal, tranquilos? Beleza assim mais rápido? Beleza. Vamos lá. Sorgo, pessoal. Nome científico tá aqui. Origem África. Cicloma C4 também. Tema tropical, espirito tropical e outros tipos, tá? Sorgo tem vários tipos. Ele é uma espécie, pessoal, com N alternativas. E aqui, pessoal, a gente apresenta para vocês o forrageiro, mais utilizado como o quê? Forragem, né? O sacarino. Sacarino, pessoal, ele tem essa situação de produção de álcool também, por causa da produção de açúcar dele. Ele é muitas vezes utilizado, isso é aqui mais na região de São Paulo. Sorgo, vassoura. Vassoura é aquela que a gente também é um sorgo. E o granífero, tá? Esse daqui eu acho interessante. Tem gente que produz, até utilizando ele como ferramenta para produção animal, como ração. Então, são aqui as utilizações de sorgo. O professor Traiago, aqui, todo mundo ele faz ensaio sorgo. Ele participa de uma rede de pesquisa em sorgo. Eu acho, pessoal, assim, ó. Isso aqui é uma baita alternativa para a massa seca. Então, o problema não vem a utilizar. Teve ano que a gente fez uma área de sorgo ali atrás. A gente não cultivou nada na área de verão. A gente só cultivou um sorgo para passar o rolo no faca mesmo, no dia do canto. É um sorgo alto. Eu acredito que tenha dado mais de 10 toneladas de massa seca no local. Mas, enfim, como o colega falou, ninguém vai deixar de botar a sorgo aqui, né? Botar a sorgo. Pessoal, antes vocês viram que tinha uma mosca. Aqui a gente vê ela um pouquinho mais detalhada. Aqui ela. Legal, né? Mosquinha, pequenininha. Praticamente, tu não vê, mas assim, se tu bater uma ponta de sorgo, ela salta fora. Tá? Essa daqui, pessoal, é a mosca do sorgo. O problema dela não é o adulto. O problema dela é isso daqui, ó. O adulto tá fazendo, depositando o ovo. E aqui a larva dela vai se desenvolver. Tá bom? Pessoal, mosca do sorgo. Gente, olha o que ela faz aqui, ó. Olha o problema dela. Ela impede a produção de grãos. Então, ela não vai ser um problema pro sorgo de passagem. Ah, agora o meu problema vai ser a mosquinha que vai dar. Não, pessoal. Ela é um problema pra produção de grãos de sorgo. Principalmente pra galívia. E pra aqueles produtores de semente. Tá? Lembre-se que hoje se faz muito híbrido de sorgo também. Então, também tem esse processo pra ter a produção dele. Continuando, pessoal. Algumas espécies de insetos que ocorrem lá. Os nobuderos, diabrótica, comoderos, elasmo, diatrea, espodotra, escrafes, austilus. Continua a mesma coisa, né, gurizada? Mudou alguma coisa? Não. O que que teve mudança aqui no anterior, pessoal? Essa aqui. A única que mudou. Mas olha, pessoal. O grupo de insetos, ele é praticamente o mesmo. Um detalhe importante disso tudo, muitas vezes, pessoal, é a sucessão de cultivos, ela impõe uma série de restrições pra diversidade biológica. E faz com que algumas espécies, elas passam a se sobressaírem. Continuando, pessoal. Olha que teve registro pra essa mosquinha do sorgo. Tá? O que que tem, ó? Clorpirifos, Lordman, Clorpirifos, tá? Pessoal, isso daqui é uma porrada, tá? Então, não vai sobrar a lagarta, não vai sobrar nada. Então, pode ficar tranquilo. Pessoal, a Clorpirifos, cara, é um excelente produto. Mas tá em vias do pessoal, é pouco extingueira. Mas é um excelente produto. Pra tu achar esse Lordman aqui da Dawn, é difícil. É difícil conseguir produto. Até a mostra pra pesquisa é difícil conseguir. Tamanha a utilização deles. Não... É muito uso e pouca produção. Diatréia, de pé, o daqui o BT, tá? Imunit, que é uma alfa-espermetrina, mais o Tevlo-Benzuron, que é uma bezulureia, isso daqui é da Bast. É basicamente o que a... É segundo, gente, pessoal. É basicamente o que a Damar fez com voraz. O que a Damar fez com voraz? Ela botou aqui no local de uma alfa-espermetrina, não botou muito ruim. No caso aqui, que é também um produto de choque. No caso aqui, ela botou um peretroide. E associou ao inibidor da produção de quitino, no caso do Tevlo-Benzuron. Tem esse Calontra, Basque também, Nomonte, Basque também. Pode ver que muitas vezes se muda só o nome, né? Esse piotivo continua o mesmo e a concentração vai valer um pouco. Mas isso aí, muitas vezes, é nicho de mercado. Ah, eu vou fazer esse produto mais para esse público aqui. Esse público tem tal cultura. Então, eu vou fazer um nome que se assemelha muito à cultura dessa pessoal para... É uma coisa para o gaucho. Ah, tu vai usar o quê? Não vai usar aquele mesmo. Muito mais se associar ao nome. Aí o cara, quando vai lá comprar... Não, eu quero esse daqui, ó. Mesma coisa. O cara vai comprar um glifosato, os mais antigos, só tinha randato, porque o cara vai lá e fala, não, eu quero randato. Aí o cara vai lá e dá o que? Dá o similar. Ou dá o randato. Então, é muito uma questão cultural esses nomes aqui. Continuando, pessoal, para checar lá os melacantos, nota que aumenta. Basicamente, aqui o que a gente tem? O neonicotinoide, não-nicotinoide, mas peretróide, não-nicotinoide, mas peretróide. Tá? Perceveja, geralmente, isso daí que se utiliza. Produtos registros com singenta, básico e raro. Elasmo, gente, o que a gente tem? Aqui, basicamente, é para tratamento de semente. Tratamento de semente. Futuro, pessoal. Tio de carb. Isso daqui também é utilizado em tratamento de semente. Standard Top, tratamento de semente. Elasmo, pessoal. Ah, eu vou aplicar a parte aérea como materialismo. Não. Lembre-se que elasmo é uma broca. Ela está no interior das plantas. Então, é difícil você chegar com um produto para poder eliminar ela. Ele convergou para mim e girar. Vira o pessoal com os mesmos produtos, tá? Corrigindo. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Mais um. Só... Aí, aí. Agora quebrei. Agora que vai funcionar. Deixa eu só acionar o nariz, pessoal, que tá uma loucura aqui. Tá uma loucura aqui. von... Boa, claro. Boa. 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 Obrigado. Pode ir, Sérgio. Pode ir, Sérgio. Pode ir. Brincadeira, Coutinho. Vamos lá, vamos lá. Pessoal... Essa aí vai pro Anselmo. Vamos lá, pessoal. Tchê, passagem perene. Primeira coisa, perene, permanece no ambiente. Alguns insetos que são mais oportunistas, tá? O que eles buscam? Tem uma planta com uma elevada complexidade de copo. O que é isso, pessoal? Elevada complexidade é uma estrutura que faz com que ela fique protegida dentro. Aqui, pessoal, vai ter muito inseto. Mas alguns são mais característicos. Primeiro deles, cigarrinho de passagem. Aqui, nós vamos trabalhar com três espécies principais. A primeira delas, pessoal, Zélia enteliana, Deus flávica e Deus caixa e Marranarva embriolata. O que é que todas têm em comum? se alimentam se alimentam da base da planta e nipas se concentram na base da planta. Simples. Manejo para elas, pessoal. Hoje, metarrízo, metarrízo, entomopatogênico de sol. Metarrízo, anisope. Um exemplo de metarrízo e anisope, desculpe que está congelado aqui. Esse produto eu já aperti, mas... Aqui, ó. Ó. Por exemplo, um espiológico. Acongelados e adijados. Isso aqui utilizamos no protocolo. Excelente. Mas, pessoal, o que a gente tem maior eficiência é biológico. Não afeta os animais. A carência é baixa. Mas, você também pode utilizar o nome e continua ele aqui. No meio de defeito. Cetaletríde, tialetruxana, enfim. Pidetroid, pessoal. Pra cigarrinha, não use. Porque é choque. Cigarrinha está onde? Está sempre escondida. Ela só vai sair pra migrar pra algum local. E outra coisa característica de cigarrinha, pessoal. São muito ágeis. Mexeu nelas, estão soltando. Então... Mas, aqui, ó. Opção pra qualquer uma dessas espécies. Metarrízo. Quanto tempo? Metarrízo, a partir dos sete dias. Começa o nome. Porque assim, ó. é um fúmulo. Ele tem que cair no inseto, germinar, penetrar na limpa dele pra poder. Mas, assim, ó. Como elas estão na pastagem e tem um ambiente úmido ali, o fúmulo entomopatogênico se desenvolve muito bem. E o metarrízo, se não me engano, assim, ó. Qual que é o problema? Qual é o problema? É, muitas vezes, a formulação. Esse pó molhável dele, que, muitas vezes, se vocês utilizarem ele em mistura de tanque com outro produto, vocês podem se complicar. Se utilizar só ele, ele vai muito bem. Se tu utilizar ele em mistura de tanque, tem que ver a compatibilidade dele. Tá? Cochonilha dos capilhos, pessoal. O que que é isso? É uma cochonilha... O que que ela faz? Fica na base dos capilhos. O que que é, pessoal? É também um saco sugador. Uma dente pra ela. Metarrismo também. Elevada a pressão populacional dela, muito baixa. Mas ela também pode acontecer em passados, tá? Percevejo das gramíneas, pessoal. Glissus antillus. Aqui ele de novo. O que que ele faz, pessoal? Percevejo que vai se alimentar da planta. Não tem registro, mas vocês vão ter que conviver com ele. Tá bastante em tífton. Tífton vocês vão encontrar muito erro. Que outro tipo de percevejo que ocorre? Mas aí é em outra situação, pessoal. É o percevejo castanho. E este daqui, pessoal, ocorre em sistema reticular. Se vocês pegar uma pastagem, cavocar ela, abrir ela, pessoal, e visualizar, vocês vão ver que vai ter a presença de percevejo desse sistema reticular no solo. O que que eles fazem? Esse tipo de percevejo se alimenta do sistema reticular de plantas. É, pessoal. Vai dar problema. Vai dar problema mesmo. Em regiões, principalmente, latitudes menores. Lato grosso pra cima. Isso daqui é um baita praia. Ainda bem que não tem pra nós. Por quê? Ele é polífago. Ele se alimenta também de soja e de milho. Tá? Milheto, sordo e ali por diante. Lagartas que vão acontecer, pessoal, em pastaites perenes. Lembram? Ali de novo. Mostres latifes. Lembram? Lembram, né? Ocorre milho? Ocorre... Eu não coloquei em sordo, mas ela também ocorre. Mostres, pessoal. Vai dar pra... E? O seu galete. Áreas de pastagem. E do lado que tem lavoura de trigo, aveia. Muito cuidado. Pode haver migração. Tá? Formigas. Quem que a gente tem aqui? A ata, a formiga cortadeira. E a ata mínimis, que é a formiga de rodeio. Formiga, pessoal. Qual o princípio ativo que tem que utilizar? Formiga. Pode ser o granuladinho, ou aquele diabo verde. Pode ser o que for. Mas tem que ter. Formiga da aveia. Tá? Pra ter feito. Gafanhoto, pessoal. Isso também acontece bastante. É praga. Vai se alimentar. Tá bom? A gente tem o romantoceros. Gafanhoto pequeno. Esse esteroqueros longicórdios tem muito. Pastagem, pessoal. Esquistocerca pelens. Alguma coisa. E esse daqui, pessoal. Tropidacris colares. Ele é um gafanhoto um pouquinho maior, tá? Esse daqui é aquele que tem aqui, ó. Tá? É esse aqui. Tropidacris colares. Esse daqui é um gafanhoto maior. É difícil de visualizar ele, porque ele é estático, ele é bem mimético, a coloração da pastagem. Mas é comum também encontrá-los nas pastagens. Tranquilo, gente? Alguma dúvida de pastagem? Pessoal, outros insetos praga podem acontecer? Pode. Manejo químico, pessoal. Gente, pastagem. Eu... Cara, carência no mínimo de 30, 35 dias da aplicação. Qualquer princípio ativo. É bom se precaver. Tá? Já imaginou? Daqui a pouco tu foi lá, colocou o gado ali, ele comeu. Tu vai lá, produção de leite, vê algum resíduo pra algum químico ali. A gente nunca sabe. Aí vai lá, a condutora contamina leite com... É. Às vezes esses resíduos, eles não são absorvidos. Eles podem ficar no animal em si. Então, tem que tomar cuidado. Mas acredito que se tu tem uma boa alternativa biológica, dá pra usar. O metarrisium que vocês viram ali, ele pega todos esses insetos. Só que alguns ele vai ser mais ou menos eficiente. Mas, pessoal, é muito difícil tu ver um agricultor entrar, fazer um manejo químico pra inseto numa pastagem perene. É muito difícil. Porque vai ser mais eficiente tu entrar numa pastagem perene e tu colocar o nitrogênio, com esse valor que tu iria colocar o nitrogênio, do que tu colocar um produto químico mais. Muitas vezes essa, principalmente cigarrinha, elas são elevadas. Aí tu vai ter que fazer o manejo. Principalmente em áreas onde tu usa demais, até tu tem solo compactado, porque ele propicia muito a presença de cigarrinho. Tu tem que tomar cuidado, tá? Pessoal, agora mudamos a nossa estratégia de apresentação. Agora é feijão, batata e girassol. Vamos lá, pessoal. Tá tranquilo, né? Tá um bolo na cabeça? Semana que vem, canola, ninho, fruticultura. Talvez alguma outra que faltou. Essências florestais, talvez a gente não. Tocalípto, Cássia. Tocalípto. Pragas no boteado. Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram os colegas de vocês hoje? Duzentas mudas de maracujás. Legal, né, cara? Cara, por que que isso é importante? As pessoas se alimentando com maracujá, elas ficam mais serenas, cara. Se acalma, tá estressado, vai na área experimental, tem maracujá. Mas é, pessoal, isso daí foi uma proposta que eu fiz. E o objetivo desses maracujás é a gente fazer com que a trilha ecológica ela passe a atrair mais fauna. Pássaros, borboletas e o maracujá ele tem essa frente. Mamangalas. Mamangalas. A viada não vai se aplicar agora? A gente colocou tudo debaixo de plantas, de arbólias. Não foi colocado nada aí. Foi só colocar debaixo de arbólias e elas vão ter papo que isso tivesse ambiente natural. Ah, fazer, tem que fazer tudo mais paldeira ou uma latada ali pra abrigar a maracujá não veio. Mas eu já tenho sete mudas que eles já plantaram, já se desenvolveram. Eu acredito que quando que vem já vai ter maracujá. Se não tiver, a culpa é do 24D. Tudo que não produz é o 24D. Ah, tem lá um baita frio na época da floração, tem o abortamento. Faz 4D, cara. A cabeça das pessoas, às vezes, é o tamanho da vermelha, né? E daí em cima só tem um poromo. É complicado. Pessoal, vamos lá. Continuando. Feijão. Origem. Babácia. Legume. Não vou entrar nessa parte de morfologia que vocês estão já ressabiados, né, gurizada. Vamos lá. Pessoal, tá aqui o desenvolvimento dele. Aqui onde que ele realmente dá, irrigação. Tu não vai ver muito feijão em áreas pouco tecnificadas. O pessoal que investe mais é o pessoal que tem mais tecnologia. Contudo, nada impede que se utilize. Aqui um pouco do desenvolvimento dele novamente. Mas o que interessa pra nós, pessoal, é... Aqui os tipos feijão, os hábitos de crescimento, tem determinado e indeterminado ser determinado em feijão. Aqui o controle, algumas coisas, vamos indo. Aqui, pessoal, depois se esvaziei, mas o que interessa tá aqui. Lembra que eu coloquei mapa conceitual? Vamos lá, pessoal. Vamos organizar as ideias. Vamos dando uma olhadinha até que eu me esvaziei aqui mais um pouquinho. Abre os ouvidos. Abre os ouvidos. Pessoal, Isso daqui é um resumo que eu fiz pra vocês dos tipos de organismos que vão atacar a cultura do feijão. Vamos lá, pessoal. Primeiro grupo. Solo. O que que a gente vai ter? Fugão da raiz. Ô, Constantina. Fugão da raiz e larvas, pessoal. Quem que são eles? Pessoal, tá aqui o fugão da raiz, tá aqui... Jabrótico. Pragas e sistema reticular. Como é que tu elimina? Tratamento de semente. Tá? Bom tratamento de semente. Fipronil mais fungicida sempre. Quer matar mesmo? Fipronil e imida mais fungicida. Quer matar mais ainda? Fipronil. Imida ou melicotinoide e uma diamina. Aí... Aí tu tem 50 dias. Não, tu tem os mesmos 15, só que com o maior aspecto. Mas o teu custo fica muito elevado. Tá? Mas, enfim. São as opções que tu tem. Besouros, pessoal. Vamos lá. Aqui já atacando... Não atalcando, meu Deus do céu. Já atacando o quê? A parte aérea de feijão. O que que a gente tem aí? Jabrótica e serotoma. Duas espécies. Manejo pra elas, pessoal. Basicamente a base de penetróide. Tá? Contado. Vamos lá. Próxima. Cigarrinha. Cigarrinha. Cigarrinha verde do feijão. Emboásica. Craimé. Meu Deus do céu, pessoal. Quem que é? Tá aqui, ó. Problema dela, doutora de vírus. Outra característica, pessoal. É parecida com a cigarrinha do milho. Manejo pra ela, pessoal. Você pode trabalhar até com o biológico. A bovéria baciana vai ver. Contudo. Manejo pra ela, pessoal. De choque. Piretróide. Tá? Um piretróide mais oonicotinoide também vai ter um bom efeito. Por causa do efeito residual que o neonicotinoide vai pegar. Contudo. Lembre-se com os neonicotinoides. Ele tá na mira dos produtos a serem banidos por causa das abelhas. A Europa já baniu. Pô, estou com 20 litros. Eu vou usar tudo, cara. Ah, tá. 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 Tá só. Tá. Tá. Mas, ó. Gente, o tratamento de semente é a base do neonicotinoide, pessoal. Fim pro Neu é melhor. Fim pro Neu é melhor. Fim pro Neu também tá em vias de fato pra cair. Bem-vindos a tabaço, pessoal. Mosca branca, gente. Em feijão, a ocorrência de mosca branca é sempre maior. Tá. Sempre maior. Pessoal, manejo pra mosca branca, Cropstar. Vamos lá. Manejo pra mosca branca, pessoal. Mosca branca tem muita opção. Quem é uma ação de choque boa, trabalha a associação do pietroide mais um organo fosforado. Tem opção boa no mercado. A cefato pega, pessoal, a eficiência é um pouco menor. O pietroide tem uma boa ação de choque. Se vocês trabalharem, pessoal, com um produto que tem uma ação translaminar, melhor ainda. Contudo, vocês podem utilizar um adjuvante que faça esse processo. O adjuvante ele faz com que a molécula ela passe da parte superior da folha pra parte inferior. Pra poder pegar a nossa mosca branca. Tá. Produtos que são, fazem isso. O que ele tem o Iharabim, se eu não me lembro, ele tem a sensação. A UFSS também no mercado. Ele vai ler desse agora. Associações de pietroide mais anicotinoides. Vão bem? Vão. Tá. Contudo, pessoal, o segredo pra mosca branca é não deixar a população a levar. A partir do momento que ela elevou, já fica mais dificultoso efetuar o manejo. Tá. Muito cuidado com ela. Ela pode, numa área de feijão, migrar pra soja? Pode. Tá. Contudo, a gente tem biótipos. O biótipo mais abundante é o biótipo B. Contudo, já há outros biótipos que o pessoal tá encontrando. O que que é biótipo, pessoal? É um organismo com uma estrutura morfológica, característica própria, com todos são da mesma espécie. O biótipo B é um dos biótipos mais vorazes que tem, que é o que ocorre a nossa situação. Ele é presente? É presente. Muito cuidado. Por que que a gente encontra mais mosca branca e feijão em nossas áreas? Porque eles geralmente são utilizados em épocas de safrinha. Tá. E geralmente aumenta a população e vai ocorrer em feijão também. Tá. Lagartas, pessoal. Que tipo de lagarta a gente vai trabalhar? Em feijão. Primeira delas, pessoal. Elasma. Precisa falar ainda alguma coisa sobre elasma? Pessoal, é uma praga cuja larva vai se desenvolver aonde? Na base da planta. Independente se for soja, se for milho, se for, pessoal, minheto, se for sorgo, ela vai se desenvolver na base da planta. O que que ela faz, pessoal? Abre uma galeria na base da planta e se desenvolve ali dentro. Ou seja, choque não tem efeito. Ah, mas eu vou usar um produto que ele causa... Ele é desalojante pra... Não. Nada desaloja elasma. O que mata elasma, pessoal, é um tratamento eficiente desse evento. Tá. Isso mata. Ela é problema no início do desenvolvimento sempre. Tá aqui o ciclo de desenvolvimento dela. Atentem sempre a essa lagarta, a decoloração escura. Se tu vê uma planta de feijão começando a ficar um pouco mais com déficit hídrico em relação às outras, por exemplo, assim, tem lá o docel vegetativo todo eletrúrgico, ou seja, pessoal, ele tá todo ele... As plantas estão todas elas expostas. As folhas estão abertas. Aí tu vê uma planta que ela tá meio murcha. Pessoal, vale no sistema reticular. Primeira coisa, veja a base da planta, se não tem algum dano, alguma coisa ali. E depois, se tu não encontrou nada, vai pro sistema reticular. A gente tem o vício agora de ver uma planta mais murcha e achar que é nematóide. Às vezes pode ser uma lagartelasma ou outro inseto. Então, tem que tomar cuidado pra fazer um bom diagnóstico. Mas a lagartelasma, pessoal, é um problema que vocês vão ter que enfrentar. Anticarça, dá em feijão? Dá, pessoal. É problema agora? Não tanto, tá? Crisodexis, dá em feijão? Também dá em feijão. O moedicinicato, pessoal, a lagarticoladeira, também dá em feijão. Agróxipso, pessoal, qual que é o dano de agróxipso em feijão? Cortar a planta inteira, tá? Geralmente, cuidar da sucessão. Milho, feijão, tem que tomar cuidado, principalmente por causa da presença dela. Urbanus proteus, isso daqui é nó. Por que larva-cabeça de fósforo? Não precisa falar, né? As borboletas são conhecidas como diabinhos. É da família Esperidi. Fala assim, pessoal. A larva, o que ela faz? Ela pega a folha de feijão, enrola e ela come no meio. Ela se protege. Ela se protege. É praia importante? Lagarta, pessoal, em feijão, muito associada à densidade populacional. Aumentou, tem que começar a tomar cuidado. Tá? Mas, enfim. Geralmente, o pessoal que tá trabalhando é mais tecnificado. Então, provavelmente, as alternativas ficam mais fáceis de se manejar. Ácaros, pessoal. Dois ácaros são importantes aqui. O primeiro deles, o ácaro branco. Polifogotarsone musatos. Esse é o nome. Ácaros, pessoal. Falou em ácaro, falou em alomectina. Tá? É o produto que vai eliminar. O que que tem acontecido muito? O pessoal recomenda, ah, fiz uma venda de... Pra... Dois mil hectares de feijão em cruzalto da amamectina. Tem bastante amamectina registrada pra feijão. E esse produto, na verdade, foi usado em sódio. O que que o Ministério Público faz? Vai lá. Pega. Vê que não tem dois mil hectares de feijão. Faz uma denúncia e tu vai pro CRECO. Que lá no CRECO tem uma... A gente avalia. Daí tu tem lá, tu é enquadrado como... Recomendou o produto para a cultura inexistente. Aí tu observa uma intimação. Daí no meu jornal local. Uma semana fica a segunda uma intimação pra você. O engenador no tal, o tal e tal e tal. Então... Por que que eu citei o exemplo, pessoal? Só recomenda um produto que tem registro para a cultura. Só. Não coloque o negocio na rede. Acredito que isso pode só se tornar crime. E assim, pessoal. Médico. Médico. Agenda a consulta. Vai lá nele. Ele te dá a receita. Tu vai na farmácia, tu compra, tu usa. Conforme a recomendação do médico. Como a gente compra um produto hoje? Chega na revenda. Eu quero tal produto. Não, tá aqui. Usa assim, assim, assim. Tá feito. Tu vê farmacêutico recomendando como é que tu usa o produto? Alguns que se dizem médico fazem, mas o ideal não é. Qual que é o ideal para a nossa profissão, pessoal? O engenheiro agrônomo vai lá. Vê a situação. Faz a recomendação. A partir do diagnóstico. E aí tu tem os insumos que vai usar. Isso, pessoal. Não é. Talvez. Conversa fiada. Mas eu acho que isso é o correto. Aquela, pessoal. Existem produtos e produtos. Existem profissionais e profissionais. E a gente pensa. Que profissional eu quero ser? É assim, pessoal. A recomendação do produto é muito importante. Tu tá trabalhando com vida. Já imaginou tu vender um produto pro caro e o cara vai lá com aquele mesmo produto e bota uma caixa d'água numa escola? Peretroid, por exemplo. A gente tá trabalhando com veneno. A gente tem que tomar cuidado. A gente tá trabalhando com algo que pode ser periculoso. Por isso, pessoal. Essa daqui. Quando a gente fala em receitório agronômico. É a nossa ferramenta de trabalho. E a gente tem que valorizar ela. Pra que a gente possa ser valorizado. O engenheiro agrônomo hoje, pessoal. Aquela disputa pra ver quem sabe mais informação. Cara, o cara pediu uma coisa e tá cinco, seis, já se abrindo. Ou seja, os caras não guardam conhecimento. Aí os caras tão se abrindo, já falam todas as informações e tu perdeu. Perdeu a recomendação técnica que tu podia dar. Já notaram isso? Aí foi aquela disputa pra ver quem sabe mais. Não, pessoal. Guardem o conhecimento deles. Porque assim, vocês tão investindo na formação de vocês. E esse conhecimento que vocês agredem na formação de vocês. Vai ser o que você... Vai dar o retorno econômico pra vocês depois de formados. Então, vocês tem que valorizar isso. Porque é a nossa profissão. Não que vocês não podem falar as informações pra agricultor. Vocês devem falar pra agricultor. Mas vocês, pessoal, tem que tomar muito cuidado. Aonde que vocês vão expor essa informação. Só pra muitas vezes ela não se voltar contra vocês. Porque assim, todo o conhecimento que vocês empregam, Ele tem um custo. Tem um investimento pra vocês daqui. Agregando conhecimento. Todo mês vocês fazem esse investimento. Agora, depois, vocês vão ter que trabalhar pra dar esse retorno econômico desse investimento. Então, pessoal, por isso, valorizar a informação, valorizar o conhecimento. Valorizar as ferramentas que a gente tem. O que é uma RT? Não, vai lá assinar uma RT. Nesse dia, o profissional, em uma semana, 3 mil RT. 3 mil assinaturas de responsabilidade técnica. O que é 3 mil assinaturas de responsabilidade técnica? E foi 3 mil locais em uma semana. É uma gaiva. Mas assim, pessoal, uma RT, tu tá assinando que tu é responsável técnico por aquilo. Então, tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Eu acredito que a recomendação, pessoal, ela vai ter que se especializar muito mais. Recomendação de produtos. Hoje, tá disputa pra ver que tem um gráfico melhor de produtividade. Eu detesto aqueles gráficos de comparativo A e B são diferentes. Eu queria ensaiar em cultivar, tu bota lá 50. Podem ver que a gente individualizou as que a gente tá divulgando. Por quê? Cada insumo, ele vai melhor numa condição. Talvez a condição que a gente tenha colocado não foi melhor praquilo. Ele entregou aquilo. Não é porque ele entregou aquilo que ele é melhor ou pior que o outro. E muita gente, o que que faz? Queima um produto, e aí ele queimou o quê? Dez anos de pesquisa. Dez anos de gente se dedicando àquela informação. Simplesmente porque, ah, pra mim não deu certo, tá? Mas por que que não deu certo? Será que é a culpa de quem? Minha, do outro? Então, é... Por isso, pessoal, muito cuidado essa exposição de informação e muito cuidado com a informação técnica que vocês possuem, tá? Porque aqui é uma abimectina, tá? Mas qual abimectina é registrada pra ácaro branco? Qual abimectina é registrada pra ácaro rajado? Abimectina, pessoal, é um produto fantástico. Pega lagarta, pega, pega percevejo, pega, pessoal. Produto fantástico. KW elevadíssimo. Pra trabalhar com ele tem que fazer uma pré-mistura em óleo. KW elevadíssimo. O que é um KW elevado, pessoal? É um produto que tem uma extrema afinidade com a superfície foliar, porque ela é serosa. E a partir disso já fica retido e absorvido e tem uma ação pras laminar. Ou seja, fica na parte de baixo também. Tem ação até por mosca branca. Só que o abimectina é registrado pra quê? Ácaro, prioridade. Daqui a pouco o pessoal... Ah, só posso usar amimectina. Aí tu detona o produto. E quando vê, daí o que vai matar a ácaro? Piretróides? Esqueça. Com exceção de alguns que não estimam a capacidade de reprodução deles. Lagartas, pessoal, de vagens. O que a gente tem? A gente tem etiela, também nem soja. A gente tem, pessoal, a licover para azeia. No caso aqui, talvez a licover parmígera. E olha aqui que novidade. Se você encostar nessa lagarta, ela queira. Tá? Não encoste em ela. O exalto gosta de tomar banho, cachoeira, essas coisas. Isso daqui dá muito uso também. É o de canto. Tá? Isso daqui, pessoal, a gente chama de borboletas rabo de anorim. Tá? Por causa desse rabinho aqui. Mas isso daqui, pessoal, amiquelos gemos, o que que é? É um inseto que vai se alimentar de... Vai, gente. Uma lagarta bem pequena, muito criticante. E, na verdade, o impacto dela é uma praga secundária. Tá? E o último percevejo, pessoal. O que que a gente tem? Mesara, Pesodorus e Nomegaltomus parvus. Que é o que vai dar. Ah, mas percevejo marrom dá? Dá. E dessa dá? Dá, pessoal. Todos esses insetos vão ocorrer. Caruxo, pessoal. Esses dois tipos ocorrem. A infestação dele pode se dar na lavoura em si. E também pode se dar nos locais de armazenagem de grão. Manejo de pragas de feijão, pessoal, ele é bem simples. Ele é bem simples. Tá? A gente tá trabalhando basicamente com um grupo ângulo de pragas, cuja densidade populacional é baixa. E aí, pessoal, talvez os maiores problemas que vocês têm que se preocupar é o quê? Mosca branca. Alguma questão de percevejo. Mas, principalmente, ácaros. Tá? Em feijão. Tomar cuidado. É semelhante à soja. As mesmas pragas que se desenvolvem no soja podem se desenvolver no feijão e vice-versa. Tá? Então, muito cuidado com áreas com plantação de cultura. Sempre procurem trabalhar com milho. Milho é muito importante pra quebra de ciclo desses insetos. Tá? Desafio. Pessoal. Podem ver que antes eu fui no Agrofit, né? Botei lá cultura, já aparece as pragas, seleciono a praga e já caem os tipos de princípio ativo que são recomendados. Conselho fazer isso também pra feijão. Dá pra mim não ficar apresentando todos aqui, não estimular vocês a pesquisar. Então, vamos pesquisar, pessoal, quais são os produtos recomendados pra manejo de pragas em feijão. Tá bom? Tranquilos? Pessoal, eu não tô retornando a cada praga falando simples coisas aquelas que a gente já viu. Então, algumas que vocês querem recordar, por favor, retorne às aulas anteriores que lá vai ter. Tá? Por isso que essa aula, essas últimas aulas, elas são aulas mais dinâmicas e agregam maior volume de insetos pragas e culturas. Girasol. Alguém gosta de plantar girassol aqui? Pessoal, complicadinho. 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 Não até formar a flor, beleza. Agora, depois, maturação e coisa, é bem complicadinho. Colheita. Caturrita. Pessoal, Característica dele tá aqui. O Akei do Ecapítulo, tá aqui ele. Tá? Ciclo de desenvolvimento, pessoal. Eu acho que o girassol, eu não gosto muito dele, embora ele seja uma cicladora de nutriente, eu não gosto muito por causa da palha que ele deixa. Tá? Quando tá assim, todo mundo para e tira foto, né? Ah, vamos lá tirar foto e coisa. Aí posta no Facebook. Grava um videozinho. Como a natureza é bela. Tá? Acostou lá. Curtiu. Compartilhou. Agora foi na colina e ninguém mais, né? Porque tá seco, feio. Sem nada de vegetação. Sobre desperdício do solo. Boa vida enlouquecida. Né? Mas, pessoal. E olha aqui que legal essa imagem, ó. O que será que eu comeu tudo isso aqui, né? Sem contar, embaixo desse capítulo tá puro percevejo, né? Quer criar percevejo, planta o quê? Girassol. Não que eu esteja queimando a cultura, tá? Não tô queimando. Tem retorno. Tem cadeia produtiva, porém a cadeia produtiva é restrita. Onde é que se compra a semente de girassol? Eu conheço a plática sementes que tem variedade. Vocês conhecem alguma outra? O que é o produto, professor? Caraca. Me apertou. Me apertou, sabe por quê? O que a gente produziu aqui... Cara, eu... Estimado de quando passou um vídeo. A gente... Assim, ó. Falar bem a verdade. Nós... Sofremos há três anos aqui pra terminar a série com ele. Então... Ele vai, vai, se desenvolve, chegou na produção do capítulo, e não dava um capítulo de tamanho maior assim pra produção. E eu não sei se aqui coincide com a época da formação do capítulo com a elevada quantidade de chuva. Mas ele é uma cultura que ele pode substituir o milho em questão de manejo. Em questão de manejo daquele período. Só a questão do ciclo de desenvolvimento... Acho que eu acho que tem aqui... Nada eu coloquei. Ele é... E foi em mais de 110 dias, 7 mil dias. Varia muito conforme o tipo que tu tá trabalhando. Mas... Eu particularmente assim, pessoal... Se eu tivesse uma área ecotropicamente, eu teria ele mais ou menos uns quatro anos de parcela. Pra ter bem a dinâmica de trabalho dele. Mas eu já visitei várias lavouras com o pessoal cultivando e colhendo pelo Piraçol. Mas esse é o Saldo do Jacu e todo mundo planta, né? Mas é que... Saldo do Jacu é um microclima interessante ali. Tem um microclima bacana pra essa cultura. Saldo do Jacu e também tu vê bastante a própria canola. Tu vê o pessoal cultivando. O pessoal que foca mais, entendeu? O pessoal viu nisso. O nicho... E assim, dá pra ganhar dinheiro? Ganha. Ganha dinheiro. Porque assim, paga por quilo, né? Paga por quilo ele. A gente vê, às vezes, o valor do grão que tem pelo preço do óleo no mercado. O óleo de girassol já é outro... O óleo de soja não, promoção. O óleo de soja tem, né? Mas que nada. Mas é uma cultura interessante. Eu ainda não acertei, irmão. Ah, vai produzir girassol. Eu não... Me dá uma área. Hoje eu não... Não me arrisco. Embora a gente tá uns dois anos aqui tentando trabalhar aqui. Nesses dois anos eu fiz mais levantamento de praga. Fazer uma cultura legal. Aqui o que acontece, tá, pessoal? Essa imagem não é minha, não foi eu produzir, mas... Eu achei didática por quê? Ela traz aqui o grupo de insetos que vai acontecer em cada estrutura daí. Aqui pra nós, pessoal, o que mais ocorre é o percevejo. Principalmente pela interação que tem com a cultura da soja. Gente, por planta aqui a gente quantificou mais de 30 percevejos. Marrom. Então... Mas foi uma situação atípica. Colheita da soja. Tinha um girassol florido. Aqui, pessoal, a estrutura dele. Estrutura de insetos que vão acontecer dele. Primeiro grupo, pessoal. Esse daqui. Esse besouro aqui, pessoal. Besouro do capítulo. Por quê? Larvas é aquele coró. Tá? E o adulto, pessoal, vai se alimentar da estrutura floral deles. Tá? Este daqui, pessoal, é uma das principais tragas da cultura do girassol. É um adulto temporal. Só que qual é a diferença? Um adulto aqui também vai se alimentar da parte da área. Tá? Ele pode ser um problema. Contudo, pra não usar tanto. Ó, os tilos. Conhecem? Estilos variegados. No caso aqui, pessoal. O que que ele vai fazer? Ele vai se alimentar de sementes também. Já no início da floração do girassol, ele já vai começar com a estrutura floral. Então, ele já começa a perder por causa dele. Vai ter problema, mas a larva também é. Estilos variegados, tá? Vai ter problema também em girassol. Gente. Essa daqui. Inclusive. Isso daqui, pra nós, é novo. Tá? Gente. Essa daqui, vocês vão encontrar em linho. E vocês muitas vezes vão encontrar até em sódio. Vai ser até uma lagarta interessante. Por quê? Porque olha que ela é um pouco diferente. Aqui é uma lagarta que também ocorre em sódio. Ela é a lagarta do girassol. Não é uma parte específica do girassol. A característica da lista de desenvolvimento é ficar agregada. Na parte de baixo das flores do girassol. E depois, no segundo movimento, elas vão ser a dispersão. E olha a dúvida interessante. Esse é lá que tem visto esse adulto por aí. Mas essa lagarta que eu estou buscando. Vocês podem encontrar ela em sódio também. Você pode encontrar em linho. Você pode encontrar em várias outras culturas. Ela é uma praga principal do girassol. Eu fiz uma. Eu fiz uma. Não é fone? Sim. Imagina. Tipo aquela lagarta já? Isso. Muita sensibilização é negra. Muito característico. Tá? Como é que tu identifica? Por essa mancha aqui. Coloração orangeada escura. Que é a mesma que é encontrada aqui. Isso daqui a coloração dela é muito importante. A gente vai dar pra qual é que foi o girassol da característica dela. E dessa dada. Muito. Tem girassol. E dessa que quase a gente encontra em sódio. Nós que encontramos bastante girassol. E também. O que isso fizemos. Pessoal. De todos os. 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 Percevejos. Estes daqui é um dos que mais ocorrem em girassol da nossa região. Ó. Tem aqui pessoal. Até eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. A quantidade de. 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 Anticarpo. Conhecemos. Crisodensis. Essa é nova. Agrotes. Diabrótica. Serotoma. Ciclocefa. Melatantocéfala. Esse daqui é o que a gente viu antes. Austilos. Diabrótica. Globuneros. Ciclocefa. Pessoal. Tudo se repete. Mas aí vem o desafio de novo pessoal. Não adianta eu. Só ficar. Contando pra vocês. Quais são esses inseticidas recomendados. Para a girassol. E aí pessoal. Eu quero uma coisa importante aqui de girassol. Girassol. Quando tu tá colhendo. Tá colhendo o que? Basicamente capítulo. Quando tu faz a aplicação de qualquer produto. Ele cai no capítulo. Tem contato direto. Com o grão que tu vai colher. E aí pessoal. Eu quero que vocês vejam. Uma dúvida. Se a carência de um inseticida. Utilizado. Para girassol. Em detrimento das outras culturas. Ela é maior ou menor. Por que pessoal? Porque muitas vezes. Quando. Ah. O produto. Que tu vai utilizar para alimentação. Ele tem contato com esse artigo. Ele tem que aumentar. O perigo de carência. Então dê uma olhadinha nisso. Tá bom? Gente. Batata. Última. Primeiro. O que que acharam do meu desenho? Bom né? Isso daqui eu fiz para a revista Cultivar. Um ano que eles pediram uma matéria sobre pragas da batata. E pessoal. Batata é uma cultura que aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem pessoas que trabalham muito forte com ela. Principalmente no Instituto de Três Mártires. Próximo a Santa Maria. O pessoal trabalha muito forte com batata. Trabalha com importação também. De batata. Pessoal forte mesmo. É uma cultura que basicamente está associada a irrigação. É uma cultura pessoal que o nível de adubação dela é muito mais elevado que as culturas nossas. E geralmente o pessoal faz a rotação batata-soja. Faz esse tipo de rotação. É uma cultura interessante. Os insetos que ocorrem na batata são um pouco diferentes daqueles que ocorrem no soja. Aqui o ciclo de desenvolvimento dela. Lembre-se sempre pessoal. A batata ela é utilizada a partir de uma batata-semente. Essa batata-semente geralmente ela está associada ao tratamento de semente também. E a partir disso com o desenvolvimento dela vai se estruturando toda essa parte aqui. As principais pragas da batata não são as pragas de parte aérea. A principal praga de batata é o quê? Pragas que vão afetar diretamente o sistema articular. Ou seja, pragas de solo são as principais pragas da batata. E nesse caso aqui são duas. Na verdade uma. Diabrótica das pessoas. Olha aí o que ela tá de novo. Tá em milho, tá em soja, tá em feijão, tá em sorbo, tá em bilhete, tá em pastagem. Tá em todas né? Aqui ó pessoal. Vaquinha, pulgões, vaquinha da batatinha, doce caminador e traça. Larva finente, traça, verbe, arame e corals. Tá? Isso daqui é a mesma imagem que foi colocada lá na revista Pultivário. Se eu não me engano esse artigo foi em 2009 que a gente escreveu. Deve tá lá. Se alguém que vocês tenham aqueles resumos mudasse. Vocês devem falar. Foi o primeiro desenho que eu fiz no PowerPoint. Não, não quer falar lá. Faz uma vez só pessoal. Às vezes querem fazer um de vocês e é a melhor coisa que tem. Mas tu pode usar, foi tu que fez né cara. Pode se preocupar com os outros vão usar. Faz aqui pessoal a primeira, traça. Por que que ela é importante pessoal? O adulto basicamente não tem uma relação forte com a planta em si. Mas o nosso problema tá aqui ó. O que é pessoal? É uma larva de lepidócrinos. Que ela vai basicamente perfurar o sol. E vai aonde? Lá na estrutura de armazenagem de nutrientes. No caso de açúcar que é a batata. Pra quê? Pra perguntar se desenvolver. Ataca diretamente o componente de rendimento principal. Problema pessoal. Como é que foi chegando o produto na batata? É o que tu faz? Aplica na parte aérea. Aplica na batata. O adulto. Vamos lá lá. Pessoal. Batata é... Você trabalha muito com a aplicação do produto químico. Trabalha muito. Não em função dos insetos. Mas em função da doença chamada requeima da batata. Assim ó. Uma semana pra outra. Área com requeima. Detona. Tá? Essa é a principal praga e a requeima. Isso daqui já é um pouco menor. Lá. Lagarda rosca e larga alfinete pessoal. São pragas importantes. Aqui eu não coloquei elas. Porque a gente já tem informação delas. Lagarda rosca pessoal. Mesma coisa que faz nas agriculturas. Descebe a planta. Corta ela mesmo. Larga alfinete. O que que ela faz pessoal? Se alimenta na estrutura de batata. Imagina. Ela tinha só um filetezinho lá no nível. Lá e coloquei. Agora o que ela tem? Tem toda uma batata pra ser alimentada. Aí você só, às vezes, no mercado tem toda a batata machucada. Isso mesmo. O que que é uma mosca aminadora pessoal? O que que ela faz pessoal? Eu deposito o ovo dela aqui. Lá naquelas roças que se desenvolvem aqui dentro da estrutura da planta. Outra praga que a gente tem. Pulgão pessoal. Principalmente fico na parte inferior. São duas espécies que a gente tem. Essa daqui pessoal. É uma das que mais ocorre com tudo pessoal. O grande problema deles está associado ao vírus do mosaico. Que é um vírus que determina o vírus da planta. Principalmente pelo fluxo desse pulgão. Por causa dessa injeção desse vírus que ele pode ser tóxico. E a outra. Essa daqui talvez é uma muito comum. É batata. Epical do tomário. Que é a baqueira da batata. Uma praga muito comum. Que ocorre nessa cultura. Tá? Pessoal. De novo. Quais os inseticidas? Que legal. Que Brasil você tem? Quais esses inseticidas? Só pegar mais uma aguinha e a gente já vai acabar com isso. Pessoal. Para estimular para a aula que vem. Primeira lagarta. Como é que é o nome? Lúcia. Isso aí. Ráquiplusia núclea. Lagarta do ninho. Onde é que ela está? No ninho. Tá? Baita praga, pessoal. Tá bom? Ráquiplusia núclea. Próxima praga. Espodoptera? Ospodoptéra? Posmiotis. Continuando. Espodoptera? Posmiotis. Aonde? Em linho. Helicoverpa? Armígera. Aonde? Linho. Nezeradospinidula. aonde? Chia. Na chia, mano. Olha aí. Errou. Chia. Só que assim, essa chia agorizada é tão meio denso, sabe? É um azar a vermelho. Mas eu me surpreendi com a cultura. Eu gostei muito da agorizada ter cultivado ela. Meio quilo no mercado é 25 pila. Semente. Se ela cria um gel e coisa, apetite, fitness e coisa. Whey Protein. Maca peruana. Errorizada parceira é foda, né? Vamos lá. Só que aqui, ó. O que que tem, ó? Foi dessa também. E aqui? Cris Odex. Cris Odex. Onde? Hein? Amado. Camão. Pessoal. Essa. Pessoal, assim, ó. Esse é o objetivo da aula de hoje. Ela é ser mais rápida, mais dinâmica. A gente vê um grande número de culturas hoje. Eu vou passar agora pra vocês um link no YouTube. Essa aula aqui tava sendo gravada. Não tá lá, já disponível. Então, é só vocês pegarem, acessar. Pra vocês irem revisar o que a gente fez. O que deu o Chirê? O Chirê ficou marcado. O Chirê ficou marcado. É parceria. Mas, assim, ó. Pessoal, não sei se gravou. Eu tava muito dependente da internet. Mas, acredito que toda essa aula foi gravada. Porque esse é o processo. Isso daqui também é uma como a gente chama, é uma trunfo pra amanhã, se caso não funcionar a internet lá no hotel que eu vou estar. Mas, enfim. Basicamente é essa aula. Se tiverem dúvidas, pessoal, depois entrem em contato. Mas eu acredito que foi uma aula bem sucinta, com bastante foco. A aula que vem, pessoal, a gente revê todas as culturas, tá? Só um minutinho aí, pessoal. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver.